Jovem Pan Saúde Olá, ouvintes, seguidores e telespectadores da Jovem Pan. Eu sou a doutora Ana Karina, sou dermatologista especialista e apaixonada pela área de cabelos. Eu venho conversar com vocês hoje sobre um tema muito bacana que pouca gente ouviu falar. Alguém já ouviu dizer de uma doença que se chama tricotilomania? Tricotilomania é uma doença de ordem dermatológica e psiquiátrica, na qual o paciente desenvolve a mania de arrancar o cabelo de alguma região. É uma mania de arrancar, de mexer, de queimar ou às vezes até de quebrar o fio. É importante ficar de olho. A idade mais comum para que a doença se desenvolva é entre os 12 e os 21 anos de idade. Essa doença pode acometer homens e mulheres e pode acontecer a qualquer momento. Lembrando que o problema dessa doença, o resultado dela, pode ser uma área na qual você vai arrancar o cabelo e nunca mais tê-lo de volta. O arrancamento crônico do cabelo pode gerar uma cicatriz no teu couro cabeludo, onde mesmo com tratamentos nós não seremos capazes de estimular o crescimento de volta dos fios. Fiquem de olho, estou à disposição para dúvidas. O meu Instagram é doutora Ana Junqueira. Estou aqui para vocês. Jovem Pan Saúde 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 Jovem Pan Saúde